Então, o Comemófra sempre é uma alegria para a comunidade. Quando vai aproximando os dias de realizar o Comemófra, a comunidade fica mais feliz, interage melhor um com o outro. É uma alegria para nós termos a Comemófra aqui. Possamos continuar assim, cada vez mais fortalecendo o nosso movimento de fraternidade, fortalecendo as mocidades e mantendo esse vínculo com a cidade da fraternidade. Alguns moradores da cidade da fraternidade foram frutos desse vínculo do Comemófra. Pessoas que vieram aqui conhecer a cidade da fraternidade, depois vieram morar na cidade da fraternidade. Acredito que até a Simone é uma dessas. Eu não lembro bem o ano, mas ela veio morar aqui na cidade da fraternidade, fruto dessa visita dela aqui também, no evento. Então, parabéns à realização do Comemófra na cidade da fraternidade.